Alô, cadê todo mundo? Oiê! Pessoas, apareçam! Vem alguém aqui, por favor! Que coisa, Dona Joana, que gritaria é essa? Chegou a conta do cartão! Calma, quer dizer, calma Maria Joana, calma! Tom está vendo tudo aqui revirado? Olha aqui, e a bolsa da Terezinha foi mexida também! Alguém entrou aqui no apartamento! Que caras são essas? Olha isso! Jéssica! Alguém entrou aqui, revirou tudo e mexeu na bolsa de Terezinha! Olha lá! Gente, o Leblon, esse Rio de Janeiro, está um perigo que soa! Está muito perigoso! Meu Deus, isso que eu nunca pensei! Gente, olha só! Eu não quero nem ver a hora que a Tetê descobri isso, hein? Jequi, peraí! Jequi, que foda! Eu ouvi os gritos lá de dedo, o grito de socorro! Pelo amor de Deus, vocês podem ficar tranquilos que o ursinho Carinhosos resolve tudo com amor! O que que houve? Ué, gente! Ué! Quem mexeu na minha bolsa, nas minhas coisas? Cadê meu celular guitarra aqui? Gente! Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, gente! Que os ingressos todos estavam no celular de Terezinha! Sério? Eu nem terminei de pagar xing-ling! Gente, calma, calma! Vamos pensar com calma! Isso! Peraí! Calma todo mundo! O roubo deve ter acontecido agora minutos atrás! Então, dona Jo, quando a senhora chegou, a porta estava aberta? Sim, a porta estava escancarada! Com certeza foi alguém que veio lá de fora! Peraí! Mas os meus instintos dizem que se isso fosse verdade, eu teria encontrado o ladrão no corredor! Ah! Você tá insinuando que eu tô achando que você tá insinuando? Eu estou insinuando que o ladrão está aqui dentro entre nós! Ah! Não, gente! Que que é isso? Você acha que o ladrão aqui é um de nós? Gente! Oh! Aqui tem problema! Não! O que? Problema? Se eu achar esse ladrão que eu pegar esse ladrão, eu dou-lhe uma surra com cinco de corriba! Ó, eu então nem vou fazer... nem nem falo o que eu vou fazer se eu descobrir que nessa família aqui tem um ladrão! Calma aí! Calma, meu amor! Calma! Fica tranquila! A gente vai resolver isso! Cara, mas assim, pensa que o seu celular pode ter desaparecido assim, rapidinho e... e daqui a pouco ele vai aparecer! Ah! Vou dar no aculé de chapéu esse ladrão, hein! Eu vou estar lá pra dentro! Daqui a pouco eu vou vir aqui pra fora! Agora, se esse celular não aparecer... Ah, não, sério, galera, para de palhaçada! Como é que ela faz esse barulho? Não, não tem nada a ver com ela, não, porque vai chover de verdade, eu sei porque meu pelo fica todo frisado quando vai chover. Uou, 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 uou! Gente, olha só! Eu tô aqui bolada com a possibilidade de alguém aqui nessa casa ser ladrão! Ai, não, gente, mas isso não existe essa possibilidade! Com certeza, se tiver alguma pessoa que veio da rua, passa, tava aberta... Se a pessoa veio da rua, na portaria tem câmera! Então a gente vai descer, assistir o que tá filmado e descobrir! Verdade! E Bebeto tá de folga! Quer dizer que a pessoa, pra entrar aqui, ela teve que forçar a porta! É só a gente descer e ver se a porta não tá regainhada! Boa ideia! Eu vou lá! Não, você não vai! Imagina, você encontra, tá de cara com o ladrão, o ladrão... Pá! Pá! Te enche de cacete! Obrigada! Tem razão, muito perigoso! Então, algum de vocês, homens queridos da minha vida, poderiam lá embaixo conferir isso? É! Ela disse homens, queridos! Olha só, vocês não têm consciência? Me expor a uma coisa dessa? Um ursinho? O que eu vou fazer? Vou jogar arco-íris na cara do bandido, do meliante? Pelo amor de Deus! Batman, se coça, querido! É, Batman, você! Tá cheio de cinto com acessório aí! Pô, Juca, tudo com brincadeira! Comer tudo no Saara, maluco! Tá louco? Sabe quem tem que ir? Lacraia tem que ir, ó! Tem que ir! É que eu só vim pegar um copo d'água! Lacraia, sabe o que que é? Entraram aqui no nosso apartamento! Sim, um ladrão! E a ideia agora é o quê? Ir lá embaixo verificar nas câmeras! É, Lacraia, a gente acha que você é a pessoa certa pra fazer isso! Mas eu só vim pegar um copo d'água! Por que que eu sou... Gente, eu não tô... Eu não tô nem fardado! Como é que eu vou combater um crime se nem vestido a caráter estou? Nossa, eu tô impressionada! Vocês são muito cagões! Muito cagões! Três homens cagões! Tô acreditando! Euzinha aqui é que vou ter que resolver isso! Gostou, Jéssica? Tá impressionada? Não, mãe! Não tô impressionada, não! Tô chocada que você pegou a mesma fantasia do carnaval do outro ano da outra temporada e tá repetindo! Estou repelindo o seu recalque! Tá igual a Gretchen! Me desejem sorte? Aqui vou meu! Gostei! Gostei!